E o presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei que libera quase 16 bilhões de reais para estados e municípios que tiveram perdas de arrecadação com a lei que limitou, no ano passado, a cobrança do ICMS imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre áreas essenciais como telecomunicações e combustíveis. E nesta semana, na segunda-feira, ocorreu o Dia Nacional da Consciência Negra com uma série de ações colocadas em prática pelo governo federal. Isso vai desde a titulação de comunidades quilombolas até a valorização da religião e da cultura africanas, bem como suas representações mais modernas, como o hip-hop. E quem conversou com a Voz do Brasil sobre as iniciativas do governo federal nesta área foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Confira aí um trecho da entrevista. Qual a relevância dessas datas para a formação da consciência dos brasileiros sobre suas origens? Sim, eu sempre gosto de dizer que um país que não tem memória é um país que está fadado a cometer os mesmos erros, né? E a gente sabe que a população negra brasileira precisa dessa atenção e do cuidado, não somente no novembro negro, mas sim o novembro negro é um marco de luta e foi uma conquista nossa, não foi cedido, foi uma conquista mesmo. E nesse mês a gente ter conseguido ali anunciar, mas trazer de volta a memória de pessoas relevantes na nossa marca de resistência do movimento negro foi essencial. E eu estou muito orgulhosa do que a gente conseguiu entregar em 11 meses de gestão. Pois é, e para ir além, né, nessa conquista, foi lançado um pacote de medidas essa semana pelo governo. A senhora poderia dizer como foi desenvolvido esse trabalho e quem está participando dessas ações? Sim, a gente tem diálogo e trabalhos com quase todos os ministérios, são mais de 18 ministérios que a gente já conseguiu avançar em pautas importantes e pertinentes. Então, desde o Ministério da Justiça, a Secretaria-Geral da Presidência e todo o trabalho que a gente vá fazer, o que a gente tenha feito dentro do Ministério da Guardade Racial, a gente sempre fala da importância da transversalidade, da paridade, da equidade. Então, é por isso que a gente tem conseguido avançar muito com diversas pautas, mas também agradecer aqui aos nossos colegas ministros e a todo o governo federal que prontamente tem nos atendido e tem caminhado junto conosco. Um dos grandes desafios hoje é a titulação dos quilombolas. Que ações foram anunciadas para diminuir a insegurança desses povos, ministra? Sim, desde o começo do ano a gente anunciou e titulamos alguns territórios também, mas para além disso, tem dois pontos primordiais que precisa ser falado aqui. O primeiro é o PNGTAC, que é esse programa nacional dessa gestão territorial e quilombola. E a gente tem cada vez mais que pensar como levar a política pública até essas pessoas, esses territórios, mas em conjunto com eles. Por isso que desde o começo do ano nós fizemos diversas caravanas, porque foi essencial. Era impossível a gente começar a pensar qualquer política pública de dentro do gabinete. Nós tínhamos que estar nas ruas, tínhamos que estar com as pessoas para quem nós estamos trabalhando, e ouvindo todo mundo. Então, paralelo ao PNGTAC, que é também um gancho do Aquilamba Brasil, que foi lançado em 21 de março, a gente também, pela primeira vez, está criando um plano nacional de titulação. A gente sabe e entende que essa é uma demanda histórica dos movimentos negros, mas também dos povos quilombolas, que desde anos, de séculos, a gente tem passado por uma demanda de disputa territorial. E está com eles agora, e está podendo criar e pensar essa titulação a nível crescente. A gente titulamos cinco em março, tivemos mais titulações agora também, e que bom que no PNGTAC já temos adesões de vários estados, como Tocantins, Bahia, Maranhão, estavam conosco aqui no 20 de novembro, e eu acho que de agora em diante seremos mais governadores também adentrando nessa política. Ter o título da terra é importante até para diminuir a vulnerabilidade das pessoas a situações de violência, né, ministra? Com certeza, é uma garantia, né, de vida digna. Acho que quem não quer, nesse país que a gente vive, ter ali um documento que comprove que você está ali na sua casa, que está legalizado, e essa é uma demanda histórica, assim. Então, desde levar vida digna, estou falando das condições mínimas, né, seja com água, com luz, a gente tem feito essa escuta e tem feito esses planos juntamente com eles, um exemplo, né, quando a gente fala lá do Maranhão, que a gente teve aí alguns conflitos, mas prontamente a equipe estava presente e estamos desenvolvendo com eles também os próximos passos do que precisamos levar e como atendê-los. Foram anunciados também quase 10 milhões de reais para políticas voltadas às pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas ou com deficiência. Como é que esse recurso vai poder ser empregado? Sim, a gente anunciou, né, esse Programa Nacional de Ações Afirmativas também junto com o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Mulheres e outros ministérios. Quando a gente fala desse montante do valor, mas também como que a gente vai conseguir chegar nesses espaços, por isso a transversalidade, né, não é à toa que a gente tem cada vez mais trabalhado em conjunto, mas também pensar onde queremos estar, onde queremos estruturar. Para além das cotas do 20% do concurso público, para além do nosso decreto dos 30%, a gente precisa evoluir para fazer com que isso também permaneça dentro do nosso governo, no âmbito da Administração Pública Federal, mas também além. E também foram liberados 8 milhões para a formação de quem trabalha no atendimento psicossocial para mães e familiares vítimas de violência, né? Como é que vai funcionar esse projeto piloto? Sim, esse projeto piloto particularmente é um projeto que me atravessa demais. A gente sabe que não é fácil ter na família, né, qualquer que seja o histórico ou o exemplo de violência. Então, nós estivemos no Rio de Janeiro no início do ano ouvindo o movimento de mães. Hoje, por exemplo, estávamos no STF também participando das arguições da DPF 973 também, entendendo as demandas dessas mães. Então, esse projeto visa esse cuidado, sabe? E não é somente o Ministério da Verdade Racial. A gente está ali junto com outros ministérios, como o Ministério da Justiça e também o Ministério da Saúde. E aproveito a sua pergunta também para dizer que isso tem sido uma preocupação constante do nosso ministério, mas também do governo como um todo. E por isso estamos, eu e a ministra Nízia, já trabalhando para pensar também, além desse apoio psicossocial para as mães, também algo voltado para a prevenção de suicídio dos nossos jovens negros, principalmente os nossos jovens homens, que o número de crescente de suicídios tem nos assustado. Então, um programa voltado para a saúde mental nesse momento vai ser imprescindível e já estamos trabalhando para isso para os próximos meses. E o que foi pensado para o combate ao racismo desde a infância, para evitar desdobramentos e consequências? Sim, também mais uma vez com a ministra Nízia, Ministério dos Direitos Humanos e também com a Unicef. Quando a gente fala de uma infância antirracista, a gente está falando, por exemplo, de casos que aconteceram como há duas semanas atrás em São Paulo, numa escola onde uma criança negra de oito anos chorava dizendo que só queria ser bem aceita naquela escola. Então, vai desde a saúde dessa criança até essa entrada e permanência também. Não é algo que a gente sabe que vai mudar de um dia para o outro, mas garantir que essa infância seja saudável e seja uma infância pautada por um antirracismo é primordial.